Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi. Um filme estreou em 1990, um filme estreado pelo Steven Seagull. Difícil de Matar, um filme de suspense, tem ação, tem ficção policial, um filme que eu assisti a primeira vez no SBT, acho que foi a tela de sucesso, um filme muito legal, difícil de matar. O filme Difícil de Matar custou R$ 11.015.000 para ser feito, o filme recadou nas bilheterias no cinema R$ 59.000.000, o filme possui crítica de 33% no site Rota Matói, a crítica de 33%. Esse filme continua assistindo em Difícil de Matar, um filme de ação e ficção. O investigador da polícia Stone descobre laços entre os policiais corruptos, a máfia e o político. Logo após, uma ordem é dada para acabar com ele e sua família após Anzen coma e a hora é a hora da vingança. Ficou, esse é um filme americano que estreou em 1990, assistiu e siga, eu curti muito esses filmes, assisti no SBT, façam até sucesso, achei muito massa esse filme. Até a próxima e tchau, curte aí, até a próxima.